Boa noite, meus queridos, eu peço a Deus que nos oriente nessa conversa, que o Espírito Santo ilumine cada um que está assistindo ou que vai assistir posteriormente, que nos ajude a compreender a importância desse tema. A educação de filhos, a família, é muito importante, é mais importante que todos os sermões juntos. Uma família bem ordenada, ela é irrefutável, um argumento irrefutável a favor do Evangelho. E ela fala mais a favor de Cristo do que todos os sermões juntos. É uma benção, uma família bem ordenada. E eu vejo que nós estamos precisando investir mais nesse assunto. E não é só para ter tranquilidade no lar, é muito mais do que isso. É uma benção, é uma forma de pregação, uma forma de atingir as pessoas com o Evangelho. É uma forma de mostrar ao universo que o nosso Deus é poderoso, a sua graça é eficiente. Se nós falharmos como família, nós falhamos como igreja. A família, a última obra de Elias. Qual é a última obra de Elias? A última obra deste mundo. Eis que antes do terrível dia do Senhor, enviaria o profeta Elias para quê? Para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Essa é a última obra de Deus nessa terra. É a consagração e a santificação das famílias. A nossa família que vai pregar a terceira mensagem angélica. Não é televisão, não é YouTube. Nós vamos pregar isso com a nossa família. Imagine o seu filho pregando com o rosto iluminado. Que bênção. Nos dá um décimo a hora, virão. Virá perseguição também. Por isso nós temos que prepará-los para a linha de frente de batalha. Essa é a grande bênção de ter uma família bem ordenada. Porque nós vamos poder participar da terminação da obra de Deus nessa terra. Chamar as pessoas para o povo de Deus. Imagina uma criança, um jovem, um adolescente pregando destemidamente e vivendo. E já no dia a dia, já é uma bênção. Se você tem filhos obedientes, filhos cooperadores, filhos abenegados. Isso é visível, salta aos olhos. Filhos corteses. As pessoas querem uma família assim. Então o seu parente, o seu vizinho que é descrente, fala, pô, eu queria que meus filhos fossem assim. E qual é a diferença? A diferença é Deus. Cristo em nós é a esperança da glória. É Cristo em nós nos pais. É o Cristo em nós nos filhos. E uma família santificada prega o Evangelho. Mesmo que não suga ao púlpito, não tem problema. Mesmo que não tenha acesso a multidões, não tem problema. Deus pode agir através de seus filhos e deve agir. Aliás, os filhos são a herança do Senhor. Eles são de Deus. Estão a nós, pais, como empréstimo para criá-los para a eternidade. E eu vejo assim os pais sempre preocupados em que o filho tem uma profissão, seguir carreira. Não é errado isso, mas isso não pode ser prioridade. Se isso for prioridade, nós estamos no caminho do mundo. Se a gente está no caminho do mundo, como é que os nossos filhos vão ser o quê? Mundanos. Vão viver para o secular. O que você quer para o seu filho? Você quer o quê? Que faça uma boa carreira, tenha uma boa profissão, que ele seja independente, etc, etc. É pouco. Isso é pouco. O meu amigo descrente quer isso. O meu vizinho ateu quer isso para o filho dele. Se nós quisermos as mesmas coisas para os nossos filhos, alguma coisa está errada. Nós temos que querer muito mais. Nós temos que almejar que nossos filhos sejam testemunhas de Deus. Eis que vos indivio como testemunhas. Testemunhas. Serem-me ex-testemunhas. É isso que a gente tem que ler para os nossos filhos. E como prepará-los para serem testemunhas? Os pais precisam ser primeiro testemunhas também. O ambiente do lar tem que ser favorável. Tem que haver culto familiar de manhã e à noite. Tem que haver um propósito para a família. Um propósito missionário para a família. E aí envolve tudo. Onde você passa as suas férias. O que você faz no seu dia de folga. O que você faz na hora do lazer. Tudo isso determina se você vive para si mesmo ou se você vive para os outros. Uma boa pergunta a ser feita é o que faria Jesus. O que Jesus faria agora. Sábado à noite. O que Jesus faria. Onde Jesus passaria as férias. Aí você imita o modelo. Imita o modelo. O quarto mandamento. Aliás, o quinto mandamento. Ele fala. Já citei isso na live passada. Ele fala de honrar pai e mãe. Os pais estão muito preocupados com o amor dos filhos. Ah, o meu filho. Ele não pode ficar rebelde. Ele vai ficar chateado se eu fizer isso ou aquilo. Paciência. Você tem que tratar com carinho. Com mansidão. Mas com firmeza. Aí o que eu vejo hoje. A maior desgraça para os filhos. A maior desgraça. É o celular. E hoje eu estou falando para a idade de nove anos para cima. A live passada eu falei para a faixa etária menor. Focando filhos menores. Hoje eu estou falando para filhos maiores. O que é que estraga seu filho? O celular, a internet. É isso que estraga seu filho. Você dá o demônio na mão dele. Ah, mas ele precisa para estudar. Não precisa. Eu estudei sem celular. Você estudou sem celular. Não é essencial. Ah, mas todos têm. Se todos vão ficar em Sodoma, eu tenho que sair de Sodoma. Eu não quero que meu filho seja igual aos de Sodoma. Então essa preocupação em não magoar o filho, em não deixar ele rebelde, pode contribuir com a perdição dele. E as pessoas que eu tenho conversado, adolescentes que eu tenho conversado, eles confessam que o fator mais determinante para a falta de espiritualidade deles, falta de interesse deles em Deus, é o celular. Isso é a palavra dos próprios adolescentes. E quem que dá o celular para eles? É o pai e a mãe. Quem que paga a internet deles? É o pai e a mãe. Então você está dando o instrumento de sacrificar a vida espiritual do seu filho. O instrumento que vai acabar com ele. Ah, e como é que faz? Tira? Com macidão, com carinho, com mais confrimeza. Tira. Substitui por outras coisas. Tem um monte de livros. Ele já leu Mensagem a Jovens? É bom. Já leu a série Testemunhos para a Igreja? São nove volumes. Bom. Ah, mas isso é difícil. É difícil na cidade, no campo é mais fácil. Então tudo é um conjunto. As instruções de Deus, elas são... Elas são... É um pacote. Se você não atende uma parte, fica difícil a outra. Criar filhos na cidade. A inspiração diz que é quase impossível criá-los para o Senhor. Então vai para o campo. Ah, mas o seu emprego é prioridade ou a salvação dos seus filhos? Deus provê. Deus provê. Mas não vamos falar sobre vida no campo, apesar de ser importante. Eu acho essencial para os filhos. Mas vamos continuar em outros aspectos. Educar é gerar atrito. Não tem como educar sem gerar atrito. Se não precisar de atrito, não precisar nem de pai e mãe. Cria sozinho. Pai é uma máquina de dizer não. Porque se fosse para dizer sim, também só sim, 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 não precisava de pai. Não, não, não. Quando não pode é não. E se tiver que falar duas vezes o não para a mesma coisa, já você já está mal. Porque basta um não. Se você tiver que falar um segundo não, você deixa o seu filho insistir, já está complicado. Então é melhor que o seu filho entenda que o primeiro não já é não. Sem negociação. Porque você fala não, aí ele pede. Você fala não, ele pede. Você fala não, ele chora. Você fala não, ele fica magoado. Aí, dali a pouco, você fala, ah, tá, um pouquinho só. Aí, pronto, já era. Entende? Então é igual você falar assim, você pode beber, mas só um copo por dia. Não adianta ser pouco, muito. Você vai roubar, mas só um pouquinho, não pode. Então é assim. Tem alguns que ficam revoltados. Os filhos que estão acostumados dessa forma vão ficar revoltados. Não tem problema. É melhor um filho revoltado nos caminhos do Senhor, depois ele entende que vai ser melhor para ele, do que um filho feliz e nos caminhos do mal. E lá na frente ele te culpa. Ah, você me ajudou. Então o filho pode ficar revoltado. Quando eu mudei aqui para o campo, minha filha veio com um bico desse tamanho. Não queria vir as amigas todas lá na cidade. Queria vir. Depois não queria nem passear. Nem passear, não era o que ele. Nem sair daqui, nem para férias. Então não precisa se preocupar com o momento de contrariedade. Se você sabe o que é melhor para o filho, é sua obrigação de colocar isso. Os pais têm que ter autoridade. Faz pouco aí, na semana passada, a mãe perguntou que o filho não deixava, ela não dava senha para ela do celular. Mas como? Não dá senha. Não tem nem que ter celular que virá com senha. Os pais têm que saber tudo o que os filhos estão fazendo, com quem conversa, o que conversa. Mas olha, cara, se o filho tem celular, é um grande candidato à perdição. É um grande candidato. Você olhava até a bolsa das três. É, minha esposa aqui está aqui do meu lado aqui me ajudando. Na época que eu criei meus filhos, não tinha celular, mas era só para ligação. E mesmo assim, quando a minha filha teve, ela só podia, só tinha um número no celular dela, que era o meu. Era para uma emergência e ligava para mim, mas para ninguém. E eu olhava a mochila, olhava a bolsa, via o que tinha dentro. E é assim mesmo, tem que fazer. Pai, é para isso. Tubarão, sabe o que acontece? Tubarão nasce e ele foge, porque senão a mãe come. Então o tubarão se vira sozinho. Olha que bicho cruel que é, né? Mas nós não somos tubarões, a gente tem que cuidar do filho, estar ali junto. E Deus fez crianças dependentes para nós cuidarmos delas, educarmos. A gente ensina a falar, ensina a andar. E tem que ensinar também a obedecer. E tem que ensinar a ser abenegado. Ser cortês, ajudar em casa. E falar em ajudar em casa. O que o seu filho faz? Ele só estuda? Ele tem que trabalhar também. Tem que limpar o quarto, arrumar o guarda-roupa, tem que lavar a sua própria roupa, tem que aprender a fazer comida, fazer pão. Ele pode ser o padeiro da casa. Entende? Ele pode ajudar em tudo, em tudo. As tarefas da casa, você tem empregada, tem dinheiro, não tem problema, o filho precisa aprender. Porque uma hora, pode não ter essas coisas, ele precisa saber se virar. Mesmo que você tenha, seja abastado, seu filho tem que aprender. Aprender a cozinhar, aprender a lavar, costurar, por que não? Os deveres da vida, sobrevivência. O judeu, todo judeu, mesmo com intelectual, da alta classe, ele aprendeu o ofício. Paulo precisou exercer o ofício dele, na época lá, ele precisou fazer tendas. Ele aprendeu aquele ofício quando era jovem. O judeu tinha que saber o ofício. Enquanto ele tiver dependência financeira. E enquanto o seu filho estiver morando na sua casa, dependendo de você, é você que manda. E ele obedece. Ah, mas isso é ditadura? Não. Isso é autoridade dada por Deus. O filho precisa entender quem manda. Se ele não quiser obedecer, ele pode viver sozinho. Sem mesada, sem ajuda, sem nada. Sai e se o pai ainda deixar levar a mala, tá bom. Se não, vai com a roupa que tem e se vira. Ah, mas isso é crueldade? Não, não é crueldade. Uma pessoa veio conversar comigo uma vez e falou, olha, eu tô com um problema. O meu sobrinho tá muito revoltado. Ele morava com a tia e a avó. Muito revoltado. Agora ele tá exigindo cada vez mais dinheiro. E tá brigando muito com a minha mãe. A tia falando sobre a mãe, que é a avó do rapaz. Tá brigando muito com a minha mãe, que quer mais dinheiro. Eu falei, mas vem cá, quantos anos ele tem? 23. 23 anos? E faz o quê? Não, ele não trabalha. Mas o que ele faz? Aí dorme até meio dia, levanta, almoça. Aí fica na internet. Três da tarde vai pra academia. Fica até seis da tarde. Aí vem janta. Aí fica mais na internet. Depois sai e volta de madrugada. Mas quem que é culpado disso? Quem que paga a academia dele? Quem que paga a internet dele? Quem que dá o celular dele? Quem que dê o notebook dele? Quem que prepara a comida dele? Quem que lava a roupa dele? Vocês são culpados. Desculpa. Corta tudo. Tudo. A partir de hoje você faz tudo. Tudo que é ser, você faz. Tem 30 dias pra arranjar um serviço. Enquanto isso, você come aqui. Depois disso, não come mais nem aqui. Ah, é. Mas ele vai se perder desse jeito. Não. Perdido ele já tá. Ah, agora você vai tentar recuperá-lo com amor. Não precisa ser com rudeza. Não precisa ser com brutalidade. Mas põe as coisas. Olha, eu gosto de você. Eu te amo. Só que não precisa colocar nos eixos. O horário dessa casa. Aqui nessa casa a porta fecha dez da noite. Quem tiver dentro, dorme aqui. Quem não tiver dentro, não dorme aqui. Entende? Tem horário pra retrancar a porta. Filho não leva chave. Por que o filho tem que ter chave da casa? Tem horário pra chegar. E onde tem que, depois de dez da noite? Se é que tem que sair à noite. Vai aonde? Na igreja, tudo bem. Vai com a família. Mas vai aonde que ele vai? Vai chegar de madrugada. Com quem que ele tá? E ele tá precisando de dinheiro cada vez mais. Por quê? Isso é sintomático. A gente tem ideia do que que tá acontecendo. Não posso afirmar. Mas é bem possível. Infelizmente. Então, os pais tem que ficar... Não pode esperar acontecer. Lá na frente. Tem que... Já desde cedo. Desde cedo. Precisa fazer o filho se interessar pelas coisas boas. Vai pro seu filho no orfanato. Leva seu filho no hospital do câncer. Vê como é que as coisas estão difíceis lá. Ensina ele a gratidão. Veio uma pessoa que ficou conosco seis semanas. Ele foi trazido pelo conselho tutelar e... Primeira refeição que ele tomou aqui. Ele perguntou assim... Vai ter janta? Eu fiquei penalizado. Cortou meu coração. Uma criança preocupada se vai ter janta. Os nossos filhos estão aí escolhendo comida. Não quero isso. Não quero aquilo. A outra tá preocupada se vai ter janta. A fartura faz isso. Muita fartura. Pode escolher. Pode ter... Não quer ter outra coisa. Limita. 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 É o que tem. É isso. Não quer. Não come. É pro bem dele, né? É pro bem dele isso. É pro caráter. É pro desenvolvimento do caráter. Valorizar. Agradecer. Quem que lava a roupa dele. Quem que compra as roupas dele. E o transporte. Tudo. São os pais. Eles têm que ajudar em casa. E começou a trabalhar. Se começar a trabalhar. É bom que você ensine seu filho a ser empreendedor. Não trabalhar fora. Emprego. Essas coisas. Não. Mas trabalha. Desenvolve alguma coisa em casa. Seu próprio negócio. Já começa cedo. E já começa a ajudar em casa. Já aprende a dizimar. Ofertar. E a participar das despesas domésticas. A minha filha número três. Ela começou a trabalhar. E no primeiro mês de serviço. Falei filho a partir de hoje a conta de energia é por você que paga. Por sua conta. Mas só eu. Só parte na despesa familiar é pagar a conta de luz. Ai foi uma benção. Acabou o ar condicionado ligado à toa. Acabou chuveiro banho de meia hora. Acabou isso. E outra virou fiscal da energia elétrica em casa. Pai não daria pra usar só a ventilação. Não tá tão calor. Ficou interessado. Gente olha. Banho. Não é hidromassagem. Banho é só pra higiene. Não precisa tanto tempo assim. Pronto. Responsável pela conta de luz. Ficou uma beleza. Beleza. Então uma vez recebi um telefonema do banco. Procurando por ela. Eu falei olha. Aqui é o pai dela. O que que tá vendo? Banco não liga pra dar um feliz aniversário. Pode dizer o que tá acontecendo. Que eu vou tentar ajudar. Não. Aqui tá o limite do cartão. O limite do cheque especial tá estourado. O cartão de crédito tá atrasado. Pode deixar que eu resolvo. Aí resolvemos. Como é que nós resolvemos? Quando ela chegou em casa. Conversei. Falei. Filho. Tá acontecendo isso. Que desagradável. Ah pai. Me descontrolei. Falei. Então vamos resolver. Daqui seu cartão. Seu telão de cheque. Que picamos tudo. Fizemos a fogueirinha. Né? Exterminamos com a tentação. Olha. Daqui pra frente. Você vai só com o dinheiro da passagem. De volta. E leva a marmita. E se gastar o dinheiro da volta. Volta a pé. E eu vou pagar pra você a dívida. E você vai pagar pra mim. Porque senão vai ficar juros aí aumentando muito. E eu não te cobro juros. Se você pisar na bola. Aí eu vou te cobrar os juros do banco. E ela pagou direitinho. E fez tudo certinho. Tal. Foi uma benção. Olha. Curou essa criatura. Curou essa menina. Que benção. Que menina regrada. Que sabe. Uma benção. Precisou dar uma intervenção. Fez contabilidade. Fez. Fez faculdade de contabilidade. Hoje se vira. Olha. Se mantém. Que benção. Que benção. Às vezes precisa de uma imposição. O pai tem que agir. A mãe tem que agir. A gente precisa deixar de adorar os filhos. E fazer com que eles adorem a Deus. Esse negócio de adorar os filhos. A adoração é pra Deus. E os filhos tem que estar conosco na adoração. Tem. Temos que também propor desafio pros filhos. Sinceramente. Escola. Escola não. Não ajuda muito. Na maioria dos casos atrapalha. Mas você que é o educador do seu filho. Propõe desafios pra ele. Talvez uma língua estrangeira. Um instrumento musical. Um projeto. Até pode ser um projeto missionário. Seria até melhor que fosse um projeto missionário. Mesmo que seja outro projeto. Inclui um projeto missionário. Precisa ter um projeto missionário. Não é distribuir livro quando passa no pedágio. É um projeto mesmo. Ele se envolva com as pessoas. Monta um pequeno grupo. Que ele coordene. É bom. É muito bom. Culto familiar. Precisa ter o culto familiar. Culto familiar é uma bênção. Se não tem culto familiar. Que exemplo que os pais estão dando. E os filhos. Quando. Minha filha era pequena. Mas já estava. Com 10 anos de idade. Porém. A filha número. 5. Eu queria que ela lesse a Bíblia. Mas ela não tinha muito interesse de ler. E ela nunca me via lendo. Porque eu lia no horário que ela estava dormindo. Aí eu resolvi mudar meu horário de leitura. Comecei a ler depois do almoço. Almoçava. Ia para a sala. Sentava. Abria a Bíblia. E ficava lendo. Logo depois do almoço. Sem falar nada. Sem convidar. Sem nada. No terceiro dia. Ela estava do meu lado. Lendo a Bíblia dela. A gente educa. É pelo exemplo. Que os pais. Que Deus dê sabedoria aos pais. Para ajudar. Não só na leitura da Bíblia. Mas em todos os aspectos. O nosso Deus está disposto a nos ajudar. Mais do que nós sermos ajudados. Deus é bom. Ele quer salvar os nossos filhos. Ele quer salvar a nossa família. Então se você pedir sabedoria. Deus te dá sabedoria. Para você educar seu filho. Para você dar um bom exemplo. Para você ser pai do seu filho. Não amigo do seu filho. Pai do seu filho. Pai é pai. Ele vai ser seu amigo depois que ele tiver filhos. Aí ele vai ser seu amigo. Mas agora você tem que ser pai. Pode brincar com ele? Pode. Hora de brincadeira é brincadeira. Hora de sério é sério. Não mistura as coisas. Amizades. 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 Isso é uma desgraça. Se for ruim. Se for boa. A bênção. Você seleciona as amizades dos seus filhos. Uma vez. Minha filha. Já adolescente. Tinha uma amiga que eu. Suspeitei que não era uma boa amiga. Aí eu falei. Filha. Nós vamos para a praia. Convida sua amiga para ir com a gente. Aí. A mocinha foi. Aí deu para conviver. E ela observou. Falou. Você está vendo? Sua menina. Não tira um prato da mesa. Nunca se oferece para lavar a louça. Lá na praia não tinha empregado. Não se oferece. Não agradece nada. Saía. Pagava tudo. E nunca agradeceu. Eu falei. Filha. Depois que terminamos as férias. Ela falou. Filha. Você viu o comportamento da sua amiga? Você quer ser assim? Não. Então filha. Então não seja amiga dela. As conversas. Só conversa fútil. Ela entendeu que a amizade não era boa. Uma vez também. Nessa época a gente ainda tinha televisão. Ainda. Melhor que vocês tirem de casa. Televisão. Todas essas porcaria. Tinha televisão. Eu. De forma equivocada naquela época. Negociei uma hora de televisão por semana. Uma hora por semana você pode ver televisão. Hoje. Zero. Nem televisão tem. Mas eu não tinha a luz que tenho hoje. Aí ela escolheu um filme pra assistir. Barrados no baile. Misericórdia. Misericórdia. Vamos assistir Barrados no baile. É esse que eu quero ver. Tá bom. Então o primeiro dia que ela foi assistir. Eu fiquei com ela. Fiquei com a tortura ver aquela coisa lá. Aí no final do filme. Falei. Filha. Tá bom. Então agora me explica. Me conta. O que você aprendeu de bom nesse filme? Bom pai. É um... É um... É um... É... É um... É nada. Então. Pra que ver? Não aprendeu nada de bom. Só tem porcaria. Só tem lixo. Então compensa ver? Não compensa ver. Uma outra situação. Ela chegou com um anel de ouro. É que ela ganhou de lembrança de uma pessoa muito querida. Que fez uma menção muito emotiva sobre aquele anel quando ela fez 15 anos. Então deu aquele presente com bastante sentimento e tal. E ela chegou com o anel de ouro em casa. Falou. Pai, eu ganhei esse anel e contou a história. E agora? O que eu faço? Pai, eu uso ou não uso? É difícil, né? Porque tinha uma carga muito emocional em cima daquele anel. Não foi um presente apenas assim de valor material. Tinha uma história por trás daquilo. O ouro tinha vindo não sei de onde, de quem. Que passou pra esse, que veio pra aquele. Bom. É. E aí? Se eu falasse assim, filha, não vai usar? Ela não usaria. Ela não usaria. Mas eu preferi, eu preferi que ela refletisse sobre isso. Falei, filha, faz o seguinte, entra no seu quarto. Ora a Deus. E pergunta pra ele se ele vai se agradar e você usar esse anel. Olha, graças a Deus. Ela nunca usou. Aliás, eu nem sei que fim desse anel. Eu nunca mais vi ela com o anel. Ela nunca usou o anel. Glória a Deus. Então a gente tem que levar os filhos a ter uma experiência pessoal com Deus. Porque se a gente ficar só regendo com vara de ferro, também não resolve. A gente tem que instruir, tem que ser firme. Mas tem que levar os filhos a terem uma experiência pessoal com Deus. A desenvolver um relacionamento com Deus. Uma dependência de Deus. Aí eles vão se tornar homens e mulheres valorosos, de caráter. A gente tem que começar aos poucos da liberdade pra eles escolherem. Uma escolha vigiada, orientada. Fez uma escolha? Orienta. Olha, adverte. Não é bom. Mas deixa eles terem experiência. Não é soltar pra ver o que acontece. Não é isso. Mas é orientar as escolhas pra que eles tenham uma experiência com Deus. Seu filho ora? Ou é só a oraçãozinha, aquela decorada? Aquela, Senhor, muito obrigado pelo dia. Muito obrigado pela refeição. Me protege essa noite. E tal, tal. Amém. Essa oração dele? Ele tem uma oração particular? Ele abre o coração pra Deus? Ele conversa com o Senhor? Seria bom incentivá-lo a isso. Talvez deixar ele participar de uma oração tua. Uma oração particular tua. Pra ver como é que você fala com Deus. Falei, filho, hoje eu quero orar com você a minha oração particular. Talvez você não possa abrir tudo pra ele naquela oração. Tem coisas que ninguém deve saber. Mas o que for possível, pra ele ver como é que você conversa com Deus. A mãe pode fazer isso com a filha, ou mesmo com o filho. Tanto faz pai e mãe com os filhos. Pra que eles entendam o que é uma oração genuína. Não é aquela oraçãozinha decorada pra cumprir tabela. Que o anjo nem anota mais, porque é igual do dia anterior, que é igual do dia anterior. Se é que ele anota, ele só põe idem. Irmãos, a gente tá muito, muito... Olha, nós temos muito por fazer. Muito por fazer. E o Senhor tá disposto a nos ajudar. Nós temos um campo enorme pra educar nossos filhos. Temos orientação. Temos instrução da palavra de Deus. Temos exemplos na palavra de Deus. Eu fico imaginando Isaac, com 20 anos de idade. Diante do altar e o pai falando, filho, você é o sacrifício. E Isaac falou, pai, daqui eu vou amarrar minhas pernas aqui. Isaac se ajudou a se amarrar. Abraão tinha 120 anos. Isaac podia dar um empurrão no pai, eu simplesmente saí correndo. Falei, o senhor não tá louco? Que relação tinha Abraão com Isaac pra ele chegar a esse ponto de confiar no que o pai ouviu de Deus? Isaac não ouviu nada de Deus. Que exemplo deu Abraão pra Isaac, na sua criação, pra ele chegar a esse ponto de confiar no pai e na mãe? Eu me emociono. Eu não sou exemplo pra ninguém. Não sou exemplo pra ninguém. Eu exemplo é Jesus. Mas eu me emociono quando minha filha liga, meus filhos ligam, pra orar à distância. Estamos em outro lugar, longe. Pai, vamos orar, eu preciso da sua oração. Vamos orar juntos? E pede pra gente orar. E o senhor ficou emocionado, agradecido a Deus. Seu filho pode fazer assim também. Acostumo orar com ele. Eu também tomo a iniciativa de ligar pros meus filhos. Eu queria orar com você. Na mesma distância, seu filho tá longe, tá morando longe, tá, não sei. Diversões e recriação. Ah, diversão. Oh, desgraça, diversão. O que é diversão? Diversão, analisando a palavra, é divergir. Divergir do quê? Divergir do caminho certo, né? Divergir do objetivo. Não temos que ter diversão. Temos que ter recriação. Recriação é importante. Recriação é importante. Faz bem. É diferente de diversão. Recriação, a família participa. A vovó participa, o vovô, o papai. Recriação em família. Agora, diversão é sozinho, com um grupo. Se tem competição, estragou. Não pode ter competição. Nem nada de competição. Zero competição. A recriação pode ser em família. Tanta coisa boa que pode ser feita em família. Um passeio à natureza. Fazer uma trilha. Tomar um banho de cachoeira. Sei lá, tantas coisas. Deus ilumina você para ver o que você pode fazer com a recriação. Jogar peteca. Peteca ninguém perde, ninguém ganha. Não tem que jogar bem para o outro. Não tem que fazer para o outro perder. Aquele frescobol. Tem que jogar direitinho para o outro acertar. É cooperação. Tem que ter recriações que são boas, são de cooperação. Tem famílias que montam quebra-cabeça juntas. Tem um monte de coisas. Passeios, etc. Tem muita coisa. Recriação é importante. Faça em família. Família. Agora, fica um no quarto jogando na internet. Fica outro no quarto jogando em outra coisa. Fica o pai assistindo jornal. O que é que família? Como é que vai entrosar isso aí? Não funciona. Funciona. E você tem que educar seu filho para ele ser diferente. Os adolescentes têm uma dificuldade de serem diferentes. Mas ele é príncipe. Ela é princesa. Príncipe e princesa são diferentes dos demais. Se educar seu filho para ser príncipe, ele não vai se importar de ser diferente. Eu soube de uma história de uma moça que era a única virgem na sala de aula dela. Todas as outras moças já tinham tido experiência e havia uma pressão sobre essa menina. E um dia ela falou para as amigas que a pressionavam. Olha, o dia que eu quiser eu posso ser igual a vocês. Mas vocês jamais poderão ser igual a mim. Educa seu filho para não ter vergonha de ser diferente. Não é ser diferente por ser diferente. É porque quem hoje segue a verdade e é cristão já é diferente. Porque o mundo jaz inteiramente no maligno. Se você está em Cristo, você é diferente. Não precisa ser propositalmente diferente. Você tem que ser naturalmente diferente. As suas conversas, a sua maneira de se vestir, a sua maneira de negociar, a sua maneira de falar. Sem gíria, sem mano, sem tipo isso, tipo, 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 tipo. Ensina seu filho a falar direito, se ensina de tipo. Muito complicado. Tipo, tipo, tipo. Que tipo? Fala português. Mensagem aos jovens. Mensagem aos jovens. Passa o meu livrinho para mim. Mensagem aos jovens. Que livrinho maravilhoso. Que livrinho maravilhoso. Não sei se ele está aí ou se eu tirei daí. Acho que eu levei para outro lugar. É uma bênção de livro. Uma bênção de livro. Sentiu o seu livro, o seu filho a ler? Esse não é esse que está do lado, primeiros escritos. É. Não, não. É, está aí. Deve ter em outro lugar. Mas leva, incentiva seu filho a ler o mensagem aos jovens. Pede para ele contar para você o que ele leu, o que ele aprendeu. As conversas na mesa. O que são as conversas na mesa? Você chega do culto, o que você vai falar? Mal do pastor? Mal do pregador? Não. O que você está ensinando para o seu filho? Se o culto não foi o que você esperava, com certeza alguma coisa boa teve. Pega essa coisa boa, ressalta isso, deixa as outras de lado. Se não tem muito o que falar, mas alguma coisa vai ter e vão ressaltar o que é bom. Pede para o seu filho explicar o que ele entendeu do sermão. Voltando da igreja de carro, olha o que você entendeu do sermão. O que você entendeu disso? O que você entendeu da lição dessa semana? Vão cantando hinos no carro. Ai que benção. Mas não, vai lá. Cada um no seu. Teve uma última viagem que eu fiz com a minha filha número 3. É uma viagem curta de uma hora e meia. Ela entrou no carro, pôs o negocinho no ouvido. Foi para parar. Se quiser viajar comigo, é conversando em família. Pode tirar esse negócio do ouvido e vamos interagir. Se quiser ir de ônibus, você faz isso. Comigo tem que ser diferente. Tá boa. Tá bom, vamos conversando. Aproveita os momentos que tem para conversar em família. Fica cada um no seu mundo. E aí a gente perde esse entrelaçamento. E o seu filho tem que ter leitura habitual. Tem horário para leitura. Ajuda. Ajuda o seu filho nas dificuldades dele. E muito cuidado com as amizades. Muito cuidado com as amizades. Muito cuidado. Que o Senhor ilumine as famílias para que os pais busquem a Deus e sejam firmes na educação dos filhos. Não se preocupe com a revolta. Não se preocupe. É temporária. Aqui em casa nós temos um sistema de votação. Nossas decisões são democráticas. O voto do pai vale cinco. O da mãe vale cinco. E do filho vale um. É assim que votam. Como o pai e a mãe sempre votam juntos. O filho, paciência, ele tem que seguir o que os pais decidem. Podem ser ouvidos, devem ser ouvidos. Mas não decidem. Filho não decide. Ah, eu não mudo para o campo porque o meu filho não quer. Quantas vezes ele tem catorze? Seu filho manda na família? Não manda. Ele vai onde o pai vai. Mesmo que ele tivesse vinte e mora na sua casa? Não manda. Se ele tivesse quarenta, ele se sustenta? Não. É você que o sustenta? Ele depende de você? Ele tem que seguir as suas ordens. E olha, irmãos. Ele foi repreendido por Deus porque ele não ordenou a sua casa. Ele não foi firme com seus filhos. Seus filhos já eram casados. O mesmo aconteceu com Araão. Deus repreendeu Araão. Culpou Araão de não ter corrigido seus filhos. Eles já eram casados. O fato dos filhos estarem casados não isenta os pais de orientação espiritual. Para dizer, a casa deles. Eles vão ter a vida deles. Mas o pai continua pai. E o pai pode orientar e deve orientar mesmo os filhos casados. Se eles estão em erro, é obrigação do pai. É orientá-los. Agora, imagine quanto mais moramos na sua casa. Que Deus abençoe. Que Deus ajude. Que as famílias sejam um exemplo. Um testemunho vivo do evangelho. Filhos educados. Filhos laboriosos. Filhos respeitosos. Filhos corteses. Filhos abenegados. Serão a maior pregação do evangelho nesse mundo. A maior pregação. Que Deus abençoe a todos vocês. Que o Senhor nos ilumine e nos ajude. Amém. Filhos abençoe a todos vocês.